Há um tempinho atrás, aqui no canal, a gente fez um grupo de estudos semanalmente para ler e pensar e conversar sobre a lógica do sentido do Deleuze. E, para quem acompanhou até o final das lives, foram poucas pessoas, né, porque o número foi diminuindo, mas lá no último momento eu disse gente, não vou fazer aqui nesse momento com vocês um estudo sobre os apêndices desse livro, porque são outros assuntos que conversam com os assuntos do livro, mas de alguma maneira eles são textos diferentes, né. E eu estou aqui hoje tentando cumprir uma promessa que eu fiz naquela época, que era gravar vídeos sobre os apêndices. Dessa vez a gente vai falar sobre um dos apêndices aqui, nesse caso o apêndice Platão no simulacro. Bom, o Deleuze já abre o texto com uma pergunta que meio que vai nortear a argumentação dele nesse texto, que é a seguinte. O que significa reversão do platonismo? Então, um dos objetivos da filosofia deleuziana é reverter o platonismo. E aí, o que significa isso? Ele vai buscar essa explicação lá no Nietzsche. O Nietzsche já tinha falado sobre reversão do platonismo. No caso do Nietzsche, inclusive, eu já tenho um vídeo aqui, ou dois, se eu não me lembro, falando sobre isso. Eu vou deixar aqui em cima um deles eu sei que é o idealismo lá do vocabulário nietzschiano, que explica que o Nietzsche, ele não quer trocar a ordem das coisas, né. Dizer que o mundo imanente é mais importante que o mundo metafísico. E, portanto, deve ser mais olhado para ele. O Nietzsche, ele dá uma equalizada, ele coloca tudo sob o mesmo plano, dizendo que não existe dois mundos, existe um mundo só. Então, essa reversão do platonismo em Nietzsche seria isso. Mas o Deleuze, ele dá um passo além e fala, não, eu preciso fazer aqui uma reversão do platonismo a minha maneira, que é a seguinte, revelar, abrir a porta, assim, do platonismo e pegar de surpresa o Platão e falar, haha, essas são as suas motivações. É por isso que ele está fazendo isso, né. Quais são as motivações platônicas dessa estrutura de pensamento que divide o mundo em dois, o mundo da essência e o mundo da aparência. E no cumprimento desse objetivo, então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar que a grande motivação do Platão é uma vontade de selecionar e de filtrar a realidade, né. Pegar essa grande estratégia de dois mundos e dizer o que pertence a cada um desses mundos e mais, o que neste mundo é mais próximo, já vou explicar melhor sobre isso, do mundo das ideias do que das aparências mesmas. Além disso, também, ele quer entender por que que o Platão está querendo fazer isso. Essa também é uma outra motivação e, nesse sentido, reverter o platonismo, ou seja, mostrar meio que por trás, né, nos bastidores, as motivações, pegar o Platão de calças curtas. E aí, ele vai começar a falar sobre o método de divisão da filosofia platônica, que é o seguinte, o método platônico, ele inicia ali nos diálogos, né, colocando Sócrates para conversar com as pessoas, na tentativa de definir o que é um certo conceito. Amor, justiça, conhecimento, verdade, cada um desses diálogos tenta definir alguma coisa, né, a alma. E aí, na tentativa de definir esse conceito, ele usa um método da divisão. O que significa esse método da divisão? Ele vai dividindo um gênero em espécies contrárias para achar essa coisa que está sendo buscada e ela vai subsumir, então, a partir de espécies adequadas. Eu vou explicar isso melhor. Vamos supor, então, que lá no Menon, tá, inclusive não é um diálogo que o Platão cita, Platão não, o Deleuze cita aqui, ele vai citar o político, o sofista e... Tem um terceiro que daqui a pouco eu lembro. O Fédon. O Fédon. E aí, eu vou citar o Menon porque eu acho mais fácil vocês entenderem o que é esse método de divisão. No método de divisão, ele vai lá no Menon perguntar o que é virtude. Tá vendo? Existe aqui um conceito. Ao tentar entender o que é a virtude, ele vai começar a fazer esse método de divisão. Ah, então existem... Virtudes são coisas decorrentes da ação. Bom, decorrentes da ação a gente pode ter coisas boas e coisas não boas. Mas, óbvio, virtude tá dentro, olha, vai dividindo, tá vendo? Vai separando. Claro que virtude tá do lado das coisas boas, beleza? Dentro das coisas boas, existem coisas boas que provocam, que são provocadas por prazer, que, desculpa, que provocam prazer, e coisas boas que provocam a excelência, a melhora do ser humano. Ah, a virtude, então, tá do lado da excelência, olha, tá vendo? Ele vai limpando, vai dividindo. Dentro da excelência, ah, tem excelências que vão, tem virtudes, né, nesse caso, ações virtuosas, que vão levar a excelência ao corpo, e tem virtudes que vão levar a excelência à alma. Ah, é claro que a virtude tá do lado da alma. E aí, então, ele vai chegar à ideia de que, bom, virtude é a excelência da alma. Esse é o método de divisão. Ele faz a mesma coisa, o Platão, com o conceito de político. O que é um político? Lá no texto, o político, tá? Que é um dos agora centros que o Deleuze cita aqui no Platão e o Simulacro. E aí, ele vai dizer, bom, existem, o político é aquele que pode ser, ah, vamos pensar nas artes, né, nas feituras das pessoas. Bom, o político é aquele que faz alguma coisa, tá, pra não deixar mais confuso pra vocês. É aquele que faz alguma coisa. É aquele que faz por aquisição e tem aquele que faz pra governar. Ah, claro, o político tá ligado com o governo. Tem o governo de si mesmo e tem o governo dos outros. Ah, mas o bom político é aquele que é virtuoso, né, aí já vai em outros caminhos, mas é aquele que governa bem os outros. Esse é o político, tá vendo? Esse é o método de divisão. E aí, nesse tal método de divisão, o que acontece? Ele vai estimular o que o Platão chama de, o Platão, o que o Deleuze chama de dialética da rivalidade. Porque precisa existir uma competição pra poder tomar posse desse lugar de ser contemplado pelo conceito. Então, quem que é o bom político? O médico? O comerciante? O trabalhador? Não, o político é uma outra coisa. Mas existem outros que queriam, meio que dizer, não, eu também posso ser, eu também quero ser, eu também tenho características que poderiam me alçar ao cargo de político. Mas o Platão diz que não, político é político, virtude é virtude. Ah, mas e esse ato aqui? Não, pelo método de divisão, esse ato aqui, né, não fica. Então, existe uma rivalidade, uma competição, uma tentativa de ser considerado pelo conceito. E daí, você vai precisar, o Platão, nesse caso, selecionar as linhagens pra dizer o que que é. Dentro desses pretendentes, né, rivais ali que querem ser assumido dentro do campo do conceito, quais são os bons pretendentes, os que podem ser assumidos, e os que são maus pretendentes, que não podem ser assumidos. E aí, ele vai dizer, esse é o puro, esse é o impuro, esse é o autêntico, esse é o inautêntico. Nesse caminho, o platonismo é mesmo que um caminho, só que é um grande caminho, o que o Deleuze vai chamar de odisseia. O pensamento é uma odisseia platônica, uma odisseia filosófica. O platonismo, essa é a frase, o platonismo é uma odisseia filosófica, em que os pretendentes, nesse caso, então, existe aqui uma outra figura, que são esses pretendentes, né, ou que vão rivalizar entre si pra ocupar esse espaço dentro do conceito, perto do conceito, dentro do campo do conceito, eles vão ter que empreender desafios, obstáculos pra chegar nesse tal lugar, né. E aí, esse método de divisão platônico, ele tem uma grande, pro Deleuze, ele tem uma grande novidade, porque ele consegue ser o meio termo, não o meio termo, mas ele consegue subsumir, ele consegue administrar duas outras realidades. A realidade da dialética, que seria mais voltada pra lógica, pro conhecimento, uma análise mais racional. Mas, por outro lado, tem um outro elemento que é diferente desse, que é o mito. E o mito, ele vai trabalhar com uma forma mais simbólica, com uma linguagem um pouquinho mais artística, pra acessar-se em camadas mais profundas, e esse método de divisão, ele reúne, ele incorpora essas duas coisas, a dialética e o mito. E agora, talvez seja a hora de a gente falar, então, do mito, que é também dedicado um pedaço aqui do texto pra ele. Dentro ali desse processo dialético do pensamento de tentar entender o que é ou não as coisas, são as coisas, os conceitos, e o maior deles, claro, a verdade, pro Platão, o mito, ele entra no meio do processo. Só que ele não entra como uma interrupção, né? Ele não, por exemplo, você tá lendo lá o Fedro, como eu falei, que são os textos que o Deleuze cita aqui, o Fedro e o Político. Você tá lendo o que é o... o Político. Aí, de repente, entra um mito, pra ajudar nessa explicação ali. E a mesma coisa acontece no Fedro, com a alma. E a mesma coisa, sei lá, acontece na República, com o conceito de justiça. Tá vendo? Sempre tem um mito. Mas esse mito, ele não entra pra interromper a discussão dialética ali, ou a argumentação dialética. Ele entra pra integrar essa parte dialética. E ele vai reforçar. E ao mesmo tempo, não só reforçar, O Deleuze vai falar que esse mito, ele entra pra fundar, então, os princípios desse conceito. O mito, ele meio que funciona. Eu acho que é até bom a gente ler um pedaço. O mito funciona como essa fundação. Quer ver? O mito constrói, página 261. O mito constrói o modelo imanente, ou o fundamento-prova, de acordo com o qual os pretendentes, lembra dos pretendentes, devem ser julgados em sua pretensão, medida. Esse fundamento, né, do mito, aqui, eu tô ali na mesma página, tá? Ele é o objeto da pretensão. O que as pessoas querem? É participar, estar sobre esse fundamento. Esterem amparadas por esse fundamento. Partir desse fundamento. E o mito ajuda muito nisso. Bom, daí o pretendente tem que participar. Então, o outro conceito que a gente vai introduzir aqui é o conceito de participação. Bom, então, o pretendente, a partir desse fundamento do mito, aqui colocado pelo mito, ele quer participar da ideia, ou do conceito, nesse caso, né? E, então, a ideia de participação, ela vai instituir que as coisas, elas participam das ideias, em graus. Aqueles graus maiores, que estão próximos da ideia, e aqueles graus menores, que estão mais distantes. A gente, se for até retomar aqui, não é uma coisa que ele fala no texto, a dialética platônica lá da república mesmo, tem esses graus de ascensão à verdade, né? Ele vai passar da arte, a ciência, a matemática, e assim, a filosofia, né? Esses graus também acontecem nos elementos, nas coisas do mundo, né? E aí, nos pretendentes, obviamente. Então, nesse caso, a participação, ela coloca, segundo Deleuze, três realidades. Tem o imparticipável, tem o participado, e tem o participante. O imparticipado é a ideia. Ninguém participa dela, efetivamente. Não tem jeito, porque ela é única, né? Ela é única e ela não se dá a participar. Mas tem o participado, que são os objetos, no mundo do sensível, que são cópias desse modelo que não é participável. Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderam daqui a pouco. E aí tem o participante, que é o sujeito, né? A pessoa, o indivíduo, que por meio da razão, participa. Entendeu? Então, vamos lá pra vocês entenderem melhor. O que seria o imparticipável, num dos exemplos aqui? O conceito de justiça. A ideia de justiça. A ideia de justiça em si é imparticipável. Não tem como trazer completamente pra esse mundo sensível a justiça. Mas tem como exercer uma justiça para nós. Fazer o quê? Então, o participado ser essa justiça, né? E aí, por último, o participante seríamos nós, indivíduos, fazendo justiça. Seriam esses participantes, tá? Então, o mito, a partir disso, ele constrói o fundamento, presta atenção, ele constrói o fundamento da participação pra medir, então, a partir disso, a pretensão dos pretendentes. Então, o mito é por onde deve-se passar os pretendentes. E esses pretendentes, eles podem ser verdadeiros pretendentes ou falsos pretendentes. Por isso que é importante a gente falar aqui também que o Deleuze vai dizer que o sofista é um diálogo platônico que não tem mito. Porque o sofista, ele não é nem pretendente. Quer dizer, ele não é nem um bom pretendente. Ele não dá nem fazer a escala de que os sofistas, eles são alguma coisa. Porque eles são falsos pretendentes. Eles não participam nessa rivalidade com algum privilégio, porque eles não conseguem, justamente porque eles não querem acessar a verdade, a verdade, essa ideia única, né? Eles constroem o que, como se fosse, aí eu já vou começar a introduzir aqui esse outro conceito, que eles começam a construir simulacros de verdade, simulações de verdade, tá? Mas antes de a gente passar pra essa parte, eu quero ler mais um pedacinho aqui do 261, que também é interessante, ó. Participar, então, esse mesmo assunto. Participar é, na melhor das hipóteses, ter em segundo lugar, de onde há a cérebre triade neoplatônica. O imparticipável, o participado, o participante. Disse-ia também o fundamento, o objeto da pretensão, o pretendente. Ou o pai, que é o imparticipável, né? A filha seria o participado e o noivo, esse pretendente, né? O fundamento é o que possui alguma coisa em primeiro lugar, mas que lhe dá a participar, que lhe dá ao pretendente, possuidor em segundo lugar. O fundamento, ele oferece ao outro essa participação em segundo lugar, não em primeiro lugar. Na medida em que soube passar pela prova do fundamento. O participado é o que o imparticipável possui em primeiro lugar. Então, ideia de justiça. Quando se torna isso na terra, né, aqui na vida, fazer justiça, essa justiça possui, como algo maior e mais abrangente, essa pequena justiça que a gente faz na terra. Na terra, parece que eu tô falando de céu, né? Mas aqui no mundo sensível. O imparticipável dá a participar. Ele dá o participado aos participantes. Essa frase. O imparticipável dá a participar. Ele oferece aos outros uma participação. Ele dá o participado aos participantes. A justiça dá a justicinha, né, a prática da justiça, aos pretendentes, desculpa, nesse caso, aos pretendentes, não. Ao participante, nesse caso, são sujeitos, né? A justiça, a qualidade de justo e os justos. Então, estão aqui os três, tá? A justiça, a qualidade de justo e os justos. Então, lembra aqui que essa reversão do platonismo, então, é expor as motivações platônicas. Então, agora vamos, de fato, falar quais são essas motivações platônicas que ele vai elencar aqui. Eu consigo distinguir ali três. Consigo colocar aqui três. Não que ele numere isso, tá? Mas primeiro ele vai dizer que uma motivação platônica é distinguir essência e aparência. Ou é inteligível, sensível, ideia, imagem, né? Original e cópia. Seria isso primeiro. Então, primeiro tem que distinguir essas duas coisas. Para depois, a partir desse primeiro modelo, selecionar. Então, o primeiro verbo é distinguir, o segundo é selecionar. Selecionar o quê? As boas e as más imagens. As boas e as más cópias, né? As boas, os bons e os maus pretendentes. Tá? E por último, então, agora sim, assegurar. Asegurar o quê? O triunfo da cópia sobre os simulacros. O triunfo daquele que pretende o imparticipável, daquele que não pretende o imparticipável, só quer ser outras versões dissimuladas da coisa, né? Seria, tipo, no caso da justiça, tem essa pessoa que busca ser justa, tenta entender a justiça, fazer a justiça, e aquele que age criando a sua própria ideia de justiça, e o seu próprio conceito de justiça, portanto, desviando da justiça como um todo. E aí, assegurar isso, né? E assegurar também e manter esses simulacros, agora sim, esses simulacros, no fundo, impedidos, então, de aparecer, de subir a superfície, ou seja, no caso lá também dos sofistas, né? Calar os sofistas, calar os falsos e os maus pretendentes. Vamos citar aqui, 263. Porque aqui, então, a gente está separando, né? A cópia é uma imagem dotada de semelhança. De um lado. Então, é um bom pretendente, porque tem semelhança com a coisa. O simulacro, uma imagem sem semelhança. Né? Aí ele até vai fazer aqui uma piadinha, uma ironiazinha aqui com o catecismo. O catecismo, tão inspirado no platonismo, Familiarizou-nos com essa noção. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Mas, pelo pecado, o homem perdeu a semelhança, embora conservasse a imagem. Então, tanto cópia quanto simulacros são imagens. Mas um tem a semelhança, o outro não tem a semelhança. Tornamos-nos simulacro, perdemos a existência moral para entrarmos na existência estética. Então, qual que é a potência da cópia? A moral. Porque ela está, a verdade, a pretensão, a boa pretensão. O que sobra para o simulacro? Só a imagem. Só a plasticidade. Só a estética. A observação do catecismo tem a vantagem de enfatizar o caráter demoníaco do simulacro. Sem dúvida, ele produz ainda um efeito de... Um efeito de semelhança. Não é que ele é semelhança. Ele faz um efeito de semelhança, mas é um efeito de conjunto exterior e produzido por meios completamente diferentes daqueles que se acham em ação no modelo. Agora sim, o simulacro é construído sobre uma disparidade, sobre uma diferença. Ele interioriza uma dissimilitude. Enquanto a cópia quer a semelhança, o simulacro quer a dessemelhança, a dissimilitude. E aí, é por isso que ele separa os sofistas e os filósofos. A cópia é uma imagem bem fundada, se relaciona com a identidade e a semelhança. Estou lendo aqui para ver se eu esqueci alguma coisa. E o simulacro é uma imagem construída a partir da cidade de similitude, uma imagem sem semelhança, e ele tem uma... Aqui, isso aqui eu faltou falar. O simulacro tem uma cadeia infinita de referências que distanciam do original. A imagem pode até parecer com o original. Ele pode parecer uma ação justa, pode parecer um amor, pode parecer alma, pode parecer conhecimento, pode parecer verdade. Mas, intrinsecamente, ele tem infinitas referências que vão distanciar ele do original. Bom, então assim, para o Deleuze, o Platão funda o domínio da representação. Porque os bons pretendentes são aqueles que representam o imparticipável, nesse caso. Então, esse mundo é preenchido por cópias, ícones, imagens cópias desse imparticipável. E eles atribuem, nesse mundo, uma relação intrínseca do objeto. Enquanto o simulacro tem uma relação mais extrínseca, mais exterior, mais aparente com o modelo, a cópia tem uma relação não só extrínseca, mas ele também, o que é o mais importante nesse caso, ele tem uma relação intrínseca com o fundamento. E aí, esse modelo do domínio da representação acontece em três fases. Primeiro, então, esse momento da motivação, da representação, o Deleuze se sente motivado a separar o mundo, a organizar as coisas assim. Depois, ele precisa selecionar os pretendentes que vão participar. E depois, o Deleuze vai dizer que isso evolui ao cristianismo, porque no cristianismo, ele vai levar isso ao infinito. Ou seja, vai expandir isso para todos os lados, inclusive temporalmente, dentro da ideia de infinito. E aí, ele vai chegar a citar aqui no texto, o que é uma coisa que ele discute lá no Diferença da Repetição, não vou me aprofundar aqui, mas seria o infinitamente maior, o infinitamente menor, o infinitamente maior com Hegel, que a gente pode chamar de espírito, esse imparticipável, e o infinitamente menor com o Leibniz, que é a mônada. Mas não vou falar disso aqui agora, porque é um comentário que parece que reverbera uma coisa lá do Diferença da Repetição, tá? E aí, bom, o que seria então reverter esse platonismo, né, de fato? Então, ele precisa introduzir uma subversão no mundo da aparência. Quer dizer, ele precisa reclamar de volta o lugar que o simulacro tem nesse mundo e que foi retirado por Platão. E aí, vamos ler aqui então de novo, 267, 267. Reverter o platonismo significa então fazer subir os simulacros, afirmar seus direitos entre os ícones ou as cópias. O problema não concerne mais a distinção essência-aparência ou modelo cópia. Essa distinção opera no mundo da representação. Trata-se de introduzir a subversão nesse mundo da representação, né? Esse crepúsculo dos ídolos. O simulacro não é uma cópia degradada. Ele encerra uma potência positiva que nega tanto o original como a cópia, tanto o modelo como a reprodução. Quer dizer, o simulacro, ele é a diferença, ele faz emergir a diferença. Ele escapa desse modelo que foi criado, inventado, forjado e limitado por Platão. E por isso que ele é importante. Por isso que é importante trazê-lo de volta. Ele é, o Delis vai falar que ele é o próprio fantasma, né? Uma máquina dionisíaca nesse mundo. E aí, isso seria, então, subverter uma ordem do mundo que é o mundo platônico. Tá? Bom, e aí ele vai chegar no final do texto. Tô achando que esse vídeo tá ficando grande demais, mas acho que tá bom, né? Vamos chegar aqui no final do texto, então. Tô pulando uns pedacinhos aqui, mas o principal tá aqui. No final do texto ele vai dizer, então, que é o eterno retorno que vai fazer essa subversão da ordem do platonismo. Porque o eterno retorno é um simulacro. É um simulacro de uma doutrina da existência. E aí, ó, pra gente terminar, deixa eu ler aqui duas citações do eterno retorno pra vocês. O eterno retorno nesse sentido é o devir louco, controlado, monocentrado, determinado a copiar o eterno. É dessa maneira que ele aparece no mito fundador de Platão. Agora, ele instaura a cópia na imagem. Subordina a imagem à semelhança. Mas longe de representar a verdade no eterno retorno, esse conteúdo manifesto marca antes a sua utilização e a sua sobrevivência mítica em uma ideologia que não o suporta mais e que perdeu o seu segredo. Então, o segredo do eterno retorno é que não exprime de forma nenhuma uma ordem. O eterno retorno não quer organizar nada. Uma ordem que se opõe ao caos e que o submete. Ao contrário, ele não é nada além do que o caos. Potência de afirmar o caos. É que, entre o eterno retorno e o simulacro, há um laço tão profundo, acho que aqui a gente termina com essa citação, há um laço tão profundo que um eterno retorno não pode viver sem ser compreendido senão pelo outro. O que retorna, então, é diferente aqui do Nietzsche, um pouquinho diferente. O que retorna são as séries divergentes enquanto divergentes, isto é, as diferenças retornam, cada qual enquanto desloca sua diferença com todas as outras e todas enquanto complicam sua diferença no caos sem começo e sem fim. Quer dizer, o eterno retorno é quem instaura nesse mundo o caos que o Platão está querendo tirar. Entendeu? O círculo do eterno retorno é um círculo sempre excêntrico para um centro sempre descentrado. Adoro essas frases loucas. O círculo do eterno retorno é um centro sempre excêntrico para um centro sempre descentrado. Quer dizer, retorna o caos, a loucura, o desvio, a diferença, o simulacro nesse momento ele é importante porque é ele que faz funcionar também o eterno retorno e o eterno retorno que faz funcionar o simulacro. Muito bem, espero que eu tenha ajudado no estudo de vocês. Deixem aqui embaixo as dúvidas. Não se esqueçam de conferir os links, de apoiar o canal. A gente está se esforçando para fazer bons conteúdos para vocês aqui. Mandam valeu demais, mandam pix, mandam, se tornam membro. Tem gente que está ou seja membro aqui embaixo. Enfim, ajude o nosso canal a crescer e a se manter também aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Aqui no final, dois outros vídeos, um do Nietzsche e um do Deleuze para você continuar acompanhando. A gente se vê numa próxima. Tchau!